E ae, seus odeio o tema, mas vai falar mesmo assim, suave, moleque. Meu nome é Guilherme13, madafaca, aí vai começar um react boladão, trazendo aí, odeio esse tema, fundação. Produção do Mois, certo, meu irmão? Daquele jeito, videoclipe oficial aí, salve aí, Jande, fundação, meu parceiro. Cê é louco, miliano aí na caminhada aí, moleque, rima demais, tio, cê é doido, mano. A gente já batalhou algumas vezes lá no Santa Cruz, e aí a gente vai desenrolar esse trampo aqui dele aqui agora, vamos ver como é que é que vai tá. Colei lá na Tiradentes, lá, mano, no dia que teve show do Salvador, lá na Graja do Rap City, né, que foi lá na Tiradentes e tal, mano. E aí ele tava lá também, que ele canta junto com o Salvador. E aí ele tinha falado, ô mano, vamos desenrolar uma quando eu lançar e tal, e esse aqui é o trampo que ele quer mostrar e nós vai desenvolver agora. Firmeza? Sem mais delongas, vamos nessa aí que o movimento acontece. Já deixando alto aí para a sincronia, um, dois, três e... Fita Crap, let's go, odeio esse tema. Mais de dois mil por minuto, não sei quantos por segundo, agora cê conta os cartuchos, meia hora de percurso, mano cê vai falar russo. Uma reporte, espectador, traumatizado, deixa o doutor hospitalizado, clica ao meu lado, aqui esquecido, ignorado, aqui que o risco é premeditado. Hoje o terror premiou, e você foi premiado. Vai acontar com a carcaça lotada de bala, dos bicos de uso exclusivo do estado. Se eu não fui educado, como ser reeducado? Tem erro no meu passado, coisas que afetam o presente e fazem o lobo do ódio ser alimentado. Assassinato e droga, dá meia volta, odeio esse tema. Quero tá lindo na foto, mas tiro o foco do riso das vienas. Assassinato e droga, dá meia volta, odeio esse tema. Quero tá lindo na foto, mas tiro o foco do riso das vienas. Coberto com o sangue de Cristo, diferente do ministro. Eu sou o pão recurso da pele no pisco, arranca minha pele e seu pisco. Eu respeito o chão que eu piso, respeito o quadro que eu pinto. Meu artesanato é um artefato que não deixa esse espato virar arquivo. Mas quem se importa com isso? A parada é de centro de gripe, sapato de rico. Qual cidade no sorriso? Dá ver com coca passando na alfândega, fazenda com gado igual matobir. É resumido o conflito, entra carne e o espírito. Só fantasia na terra, mantenho meu compromisso. Honra e dignidade, a grana não compra isso. A grana não compra isso, ele vai vir sem aviso. Assassinato e droga, dá meia volta, odeio esse tema. Quero tá lindo na foto, mas tiro o foco do riso das vienas. Assassinato e droga, dá meia volta, odeio esse tema. Quero tá lindo na foto, mas tiro o foco do riso das vienas. Seja bem-vindo ao Brasil, mais de 1500 anos de atraso. Terreno hostilizado, invadido e saqueado. Caralho, eu tava esperando mais rima. Devia ter mais rima aí. Tá mandando várias, mano. O discurso dele assim, tá ligado, mano? E a agressividade também, mano. Já de fundação. Chama. Moleque rima demais, mano. Cê é louco, mano. O flow dele ali também, tá muito da hora. O instrumental entrou ali de um jeito da hora também, sabe? Aí Mois, moleque zica. Acho que ele é do Espírito Santo, né? Não, mano. Eu conheci ele já, vixi. É mó cota atrás. Mas é isso. Um grande salve aí também. E um barato que eu acho muito louco assim do Jean de fundação, mano. É que ele usa umas palavras bem diferentes assim. E a escolha dele pra terminar o flow ali, mano. Foi tipo um pouquinho depois do kick. Assim, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Acompanha esse começo aqui, ó. Mais de dois mil por minuto, você é uma dose por segundo. Fora as 50, os cartões, meia hora de percurso. Mas você vai falar russo, mas de forte, peito pra truco. Traumatizado, deixo o motor hospitalizado. Clica ao meu lado aqui, esquecido. O que notaram, o que não quis, que é premeditado. Onde o terror premiou, e você foi premiado. Vai acordar com a carcaça lotada de bala, dos picos de uso exclusivo do Estado. Se eu não fui educado, vou ser reeducado. Tem erro no meu passado. Coisas que afetam o presente, fazem o lobo do ódio ser alimentado. Eita, pô. Coisas que afetam o presente, fazem o lobo do ódio ser alimentado, mano. O que é isso? É uma poesia muito profunda assim também, tá ligado? E a parte do refrão ali, que eu achei muito doida também, né, mano? Assassinato e droga dá meia volta. Odeio esse tema, tá ligado, mano? Vish, boladíssimo, mano. Que é trazendo aquele rap de protesto também, contra esse tipo de assunto, assim. Entende, mano? Papo reto, bolado. E no segundo verso aqui, ele faz uma sequência de rimas cabulosas também, mano. Que ele fala, coberto com sangue de Cristo, diferente do ministro. Usupa recurso da Pelé no fisco. Arranca minha pele e seu pisco. Eu respeito o chão que eu piso. Respeito o quadro que eu pinto. Meu artesanato é um artefato que não deixa os fatos virar arquivo. Vish, cê é doido, mano. É muita rima interna ali também. Muita palavra parônima, entende, mano? Da Pelé no fisco. Ministro. Se eu pisco, piscou, fiscou, ministrou, cristou, tá entendendo? Boladíssimo, mano. O Jean de Fundação é monstro. Ele falou pra eu falar as paradas, o que ele pode melhorar e tal. E o que eu acho também que vale a pena eu comentar assim, mano, é que tipo assim, ó. Eu percebi que no refrão tem um pouco de autotune, mano. Tá ligado? E aqui, mano, a intenção é a ideia, mano. Eu, particularmente aqui na minha ideia, deixaria o autotune de lado, mano. Tá ligado? Tem várias coisas que eu tenho gravado aqui em casa. Inclusive é que a galera não sabe, mas eu tenho gravado coisas aqui em casa. E a coisa que eu não tô utilizando é o autotune, mano. Eu só tô utilizando só a voz mesmo. Porque o bagulho é rima, mano. Tá ligado? Meu barato é rima. Minha voz, assim, não é tão boa pra cantar. Eu consigo desenrolar alguma coisa, mas nada demais, mano. Consigo fazer o bagulho na rima. Então, mano, o tune às vezes vale a pena você dispensar. Que é o caso dele aqui, entendeu? Eu entendi que no refrão ele também colocou... Colocou ali no riso da Ziena. Ele deu uma esticadinha ali, tá ligado? Mas às vezes nem compensa você esticar e ter que colocar um autotune. Compensa mais você fazer de um outro jeito, assim, e manter a voz crua mesmo. Tá entendendo, mano? Tá pro reto. Mas é tipo assim, né? Foi só um detalhe, assim, mano. Pra quem faz a parada, você acha que... O público, eu não sei se às vezes percebe muito essa parada, assim. Vai falar, nossa, não, mas tem o tune aqui, não sei o que lá, entendeu? Às vezes vê de uma outra maneira. Mas essa é uma dica minha. Então, tipo assim, mano, deixa o autotune de lado, mano. E foca nas rimas, porque o bagulho é esse mesmo, mano. Essa é a minha visão, certo? Grande salve aí, Jean, de fundação. Meu irmão, faz tempo aí. O moleque é zica, mano. Batalha demais aí, mano. Na época que nós estávamos batalhando no Santa Cruz, eu já apresentei batalha dele também, que eu fiquei em choque com as rimas desse moleque aí. Ele é muito monstro. Satisfação total aí, sabe a rapaziada aí do videoclipe aí também, certo, mano? O álbum é o EP subsolo. Firmeza, audiovisual, fita, crepe, filmes. Direção geral, João Castelhano. Satisfação. E é isso mesmo. Firmeza? Salve aí, Mois, também. Por causa do instrumental aí, certo, irmão? Daquele jeitão boladão. E é isso. Demorou, rapa? Tamo junto. E o movimento acontece. Essas são as minhas considerações. E se você curtiu tudo isso que aconteceu aqui, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra você não perder nenhuma novidade, seu motherfucker. Segue a gente aí nas redes sociais aí que o movimento acontece, meu filho. E vamos pra cima aqui. Em breve tem mais reatos, em breve tem mais análises. Daquele jeitão, moleque doido. É nóis.